Tá valendo agora? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vamos torcer pra que não crache. Como eu não tinha dito ainda, eu sou o inocêncio, vocês já sabem. Mas nem começou ainda, crache. Não, mas já pra deixar claro minha situação. Mas... Fala, molecadinha. Fala. Vida... Vida que se foda, né, mas... Vida louca. Mas tirando isso aí, tá tudo certo. Eu sou o inocêncio... Eu sou o inocêncio também. Inocêncio também. Alguém já tá virando, cara. Não, era eu que tava virando, mas agora começou e eu parei porque eu sou coitado. Eu tava testando nada. É o inocêncio coitadinho. Eu sou o vida... Quem é o detetive? Vida, vida louca. Caralho, mano, eu te vi a rir demais se ele estivesse lá. É o Chico. Sou eu detetive, sou eu detetive. Chico, é o Serjão que é o detetive? O Serjão vai chegar depois, mano. Ah, tá. Veja bem. Agora é importante, tem horário. É, tem horário pra chegar. É bom. É bom. É bom. É bom. Cara, tem que tomar tudo onça agora. Olha, veja bem, miguel. Eu estou andando tranquilamente nesta rua, tá? E espero não morrer pro Dolinho, que tá mirando em mim. Nesta longa estrada da vida. O DJ parou aqui. É o DJ. Eu parei pra botar música no Spotify. Vou correndo e não posso parar. Vou botar música no Spotify, DJ. Você tem vergonha na sua cara, não, DJ? É verdade. A esperança. A esperança. Dá pra comprar coisa caminhando, cara. Não precisa parar, não. Veja bem. Veja bem. E por que você parou? Você é burro? Eu parei porque não... Você é burro? Eu parei porque é o Spotify. Não. 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 Tá bom. Tô indo pro Paredão da Morte aqui. Entendi, rapaz. Entendi. Entendi. Paredão da Morte aí. Paredão da Morte. Dolly. Dolly Guaraná. Oh, oh, Itália. Morreu alguém. Mataram o Sam. Mataram o Sam. Mataram o Sam. O Dolly tava perto. Só tinha o Dolly aqui. Só tinha o Dolly. Quem é o Dolly? É o zero. É o zero. É o zero. 100%. Eu cheguei... Calma, deixa eu dar uma verificada aqui no... É ele, velho. É ele, velho. É ele, velho. Eu tô tirando o zero. É o zero. É o zero. Mas qual foi a última pessoa que ele viu? Ó, então o zero vai morrer. Eita, porra. Zero. Eita. É o jihad. Sempre é o jihad. Caralho, quantas pessoas morreram. E é o seguinte. Tem um assassino vivo aí. É o Caio, velho. Que desgraçado. É o Caio, é o Caio. Quem? Quem é o terrorista da Bahia? O Caio era terrorista. O Caio era terrorista. O Caio era. Ele sempre faz assim. Caralho, o Didi. Eu não sei como é que o Didi não morreu, bicho. Eita. Caralho. Eita, mano. Eu ia matar... Eu ia matar o traidor. Caralho. Caralho. Caralho, o que tá acontecendo aqui? Eu ia matar o traidor. Eu ia matar o traidor. O caralho. O engraçado foi o Dave Jones olhando o Didi morrer e ué. Morreu do meu lado. Como assim? Eu ia matar o traidor e ele me faz uma dessas. Eu sei. Caralho. Qual é? Para de me atirar, cara. E agora? Atenção, hein? Hã? Momentos de tesão, hein? Momentos de... Fala! Cara, quem que tá vivo, cara? Eu sei que eu tô vivo agora. Fala! Fala! Ah, filha da puta, velho. Que que foi, Clotes? Olha essa cílula. Brincadeira. Concentrados. Caralho. Filha da... Porra, Clotes. Eu tava do lado do Dave Jones. Eu achei que era você, né? Nossa, mano. É uma malvação de Didi. Você ia morrer, né? Eu tava... Eu tava... Que que era você, velho. O Dava jogou muito agora. Você é louco. Não, moleque. As de Rabão tu matou quantos, cara? Mas tem três. O Dava deu muita sorte porque essa bomba não explode o traidor também. Explode. 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 Só que foi lá. Aí, eu falei. O Caio deve pegar também a W e a gente vai matando a galera aqui. Não... O meu negócio é fazer barulho. Mas eu botei a duzla na cabeça do Dave Jones Momale dizendo que eu estou meio tiro de sniper. O melhor foi que o Croix chamou atenção pra todo mundo se juntar e eu falo... É agora. O Didi que é? É, todo mundo se juntou no zero e o Caio matou também. Eu sei, eu sei. Foi o Croix que te matou? Foi, o Croix. Foi o Di Jones. Bom, continuo... Continuo com... P maior do incícios. P menor Moon. P senso do incício. porque esse sujeito aí não vale nada, não vale nada, já tá ameacinha, sujeito pavio curto, entendeu? Não consegue conviver com a sociedade aí, reclamando a autoridade, é pegar esses terroristas, não quero nem saber. Eu sou o detetive, essa sniper que tu tá na mão, não é silenciada por aqui? Ó, o Dolinho tá mirando nos outros de sniper, hein? Eu não tô no sniper. Dolinho, é o Dolinho, é o Dolinho, mata o Dolinho. Cadê o Dolinho? Eu também acho que é o Caio, mano, eu também acho que é o Dolinho, ele tava me seguindo. Pera, o Caio morreu? Dolinho, Dolinho, Dolinho. Não, eu falei, é o Dolinho, o Dolinho, o Dolinho. Vamos matar o Dolinho, vamos matar o Dolinho. Cadê o Dolinho? Matei o Dolinho. Boa, boa. Ah, era esse arrombado. Pegou o sniper. Ai, ai, ai. Tomei tiro, tomei tiro. Que pouco. Eu? Não, o Zero pegou o sniper na minha frente. Ó, eu tomei tiro, mas eu não vi quem foi, hein? É sniper, é sniper, é sniper. Essa fase só tem sniper, essa porra, cadê? 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 Aí, você sabe quem tá calado, né? Sabe quem tá calado? Ó, eu acabei de falar que eu tomei tiro, o Sun, você não ouviu não, o Sun? Ah, Sun. Acabei de falar que me atiraram, o Sun. Cadê o Sun? Não fui eu não, cara. Ó, vamos ver se tem sniper aqui. Sun, Sun. A gente sabe que o Sun gosta de... Não fui eu, cara. Eu vou pegar uma sniper também, velho. Não fui eu não, cara. Eu não sei cadê o Sun. Sun tá de sniper, mano. Eu tô aqui, do lado da galera. Ah, do lado da galera, né, Sun. Ai, ai. Ó, outro tiro, outro tiro. O Sun, amor. Isso é sniper, isso é sniper. Isso foi sniper, e não foi Sun. Opa. Tá em cima das casas, hein? Deve tá por cima das casas, o safado. Menino esperto. É, mas a gente tem que ver quem que é. Didi? Isso é o problema. Não para de correr, não para de andar, não. Didi morreu, hein? Didi morreu? Didi morreu. Acharam o corpo dele aí? É, tá confirmado a hora da morte dele. Ó, ó. Tem alguém com uma risada maligna. Ó, Cavaco. Eu sou inocente, cara. Eu sou inocente. Se eu morrer, o Cavaco aqui atrás de mim, ó. Se eu morrer, foi o Kroes, viu, gente? Vai tacar de pistola é sacanagem, mané. Olha só que o Cavaco tá me seguindo, hein. O Cavaco tá me seguindo. O Cavaco tá me seguindo, hein, Cavaco. Para, não sou eu, David Jones. Mas não era. Você é burro, velho. Investiga, investiga o safado. Não era, né, cara? Você tinha acabado. Não, mas já morreu um assassino? Já. Ah, tá. Então, beleza. Que ódio, cara. Interesse de inocente, vagabundo. Eu tenho certeza de quem é o outro, mané. Eu já sei quem é o vagabundo aqui. É, não. Eu vou ser Chico e Kroes. Acho que é o Sam ou Kroes. O Sam também tá com dano tomado. Isso é muito suspeito, mané. Fico foi lançando em todo mundo, né? Acho que é todo mundo. Acho que é todo mundo. Acho que é todo mundo no menos eu e o detetive. O David Jones é o detetive, então é o Sam ou Kroes. Cara, o Kroes. Ah, é o Kroes. Acabou de me atirar. É o Kroes. Olha que safado. Fado. Eu sou o melhor, cara. Entregou muito. Agora já é. Os três estavam aqui, maluco. Agora é a hora. Ah, não. Doce, não. Doce, não. Doce, não. Doce, não. Doce, não. Deu muito like, cara. Que merda, cara. O David Jones caiu no bait do Kroes, hein. O filho do barulho dele me matou. Cavaco, eu resolvi o crime. Se você tem que morrer pelo caminho, pouco me importa. Agora é o primeiro episódio, Pedro? Isso aí, mano. Esquenta não que eu vou ser o detetive, viu? Ué, então eu resolvo o crime. Mas se vier me matar, vem pra me matar, porque senão vai morrer. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Erguei a bandeira, hein. Treta News. Vamos lá. O Maxin chamou o pai de bistec e a mãe de coxinha. Muito cara de ocupar o Kroes, mané. Vida ali na minha cara, tu. Ah, bicho. Não, o Kroes é muito ridículo. O Kroes tá pegando um atrás do outro. Tá de hack aí o Kroes. Mas o Kroes, por que tu não pegou a sniper deliciosa lá? Deliciosa? É verdade. Eu fui burro. Tá. Opa, tá. Então, tudo normal. Tudo segue normal. Caraca. Pô, tem um labirinto embaixo do mar. Nascente. Do Inocenso também. Ah, eu consegui entrar, consegui entrar. Sai pra lá, Kai. Tudo Inocenso. O cara, o Bruno entrou e já é o detetive. Ah, o Bruno entrou e acabou a graça da parada aqui, mano. É, eu sou detetive. Pode matar o Didi aí. Pode matar o Didi. Pode matar o Didi, caralho. Caralho. Eu só olhei pra ele e falei... Caralho, o Bruno é o homem da caixa aí? Bruno! 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 Mataram o Didi, mataram o Didi. Caralho! Mataram o Didi. Caralho! Ele errou, ele errou o... O Didi era? Não, não, não. Não, não. Foi eu que eu tirei no caixa. Eu me perdi. É isso? Não, 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 não. Eu vou dar rage já. Tá com dano, zero. Ó, mataram. Puxi. Ficar aqui perto do Detetive, entendeu? Ó, tá de sniper. Tá de sniper. Matou a Tracer aqui na minha frente. Todo mundo tá de sniper, cara. Olha só. Ó, eu tô perto do comandante Hamilton aqui, Bruno. Eu sei que ele vai liberar um sorrisinho, mas... Comandante Hamilton. Que lixo de ser humano, hein? Comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Como pode, Hamilton? Como pode esse assassino porcaria? Não tem a menor vergonha na cara, né, cara? Poderia. Cadê o Detetive, meu? Mas que lixo. Que lixo que você é, cara. Detetive. Que lixo que você é, cara. Eu tô aqui, Zero. Você tá surdo. Cadê o Caio? Cadê o Caio? O Caio tá morto. Ah, vai de perto de mim. Bruno, que eu fiz o quê, cara? Foi eu que te matei não, demente. Tá louco? Não, não foi não, pô. Apareceu na minha tela aqui. Foi porque... Ó, tá louco, cara. O Didi morreu ali, ó. Eu confirmei a morte dele aqui. Cé... Algum terrorista morreu, gente? Tô ligado, Cé. Algum terrorista morreu, gente? Olha, vai ser porque o Didi morreu, maluco. Aí, ele Detetive mata o Sam. Gente, algum terrorista morreu? Entendi. Eu não vou mais investigar. Vou investigar. Entendi. E o cara começa a me acusar. Esquire-se. Cadê? Ah, aqui é o... O meu tá baixo, mano. Tem que mexer nesse alto. Eu não tô ouvindo com meu tiro. Não me mate, eu sou... Eita, quem é? Eu só vim pegar o meu preto aqui pra matar o seu querido. Eita, eu tô dando tiro do Sniper. Ih, rapaz, Sam. Tá atirando? Ah, sempre, Sam. Sniper é o Sam. Sam, tu é o único que não tá aqui, cara. Eu tô do lado do DJ, tá aqui, ó. Não, o Sam tá longe de mim, tá perto de mim? Ai, ai, alguém tá atirando de mim, cara. Detetive. Pra que tá atirando de mim, cara? O único que tá longe de mim que me deu tiro, porra. É o Sam mesmo, pode matar o Sam. Pode matar? Então vambora. Mandou matar, mandou matar, boa. Não era, rapaz. Como é que é que chama acabar com o bagulho em pé de pato, hein? Oh? Pé de pato, pé de pato é brabo, filho. Os pés de pato. Ele vai resolver o negócio, rapaz. Chico, investiga o sonho, Chico. Mataram o seu, não, ó. Cadê? Matou. Ô, Sério, por que você tá andando atrás de mim, Sério? Eu tô indo pra onde tá a direção da galera. O Sério é terrorista, falta um vagabundo, cara de pau, hein? Muito, cara de pau. Eu tava atirando em mim, pô. O Sério é terror? Pera. É, o Sério é terror. É, o Sério é terror. Ai, 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 ó. Ai, ó. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, ó. Micro-ondas, micro-ondas. Fica aqui, ó. Tá erro pra mim o micro-ondas, cara. Que isso? Tá todo mundo parando aqui, né? Fica ligado, ó. Não tô vendo, mas... Mano. Não tem quem fazer nada, como é que eu vou tirar a vida? Cuidado que pode dar uma larga com o bar aí. É... Mas o Kai tá muito, né? É, eu tô pegando a vida. Kai que geralmente faz essas coisas. É, mas não é essa aí. Não, mas o terrorista já morreu. Não vale a pena dar a louca com o bar. Kai sendo fio. Tô cheio, tô cheio. Matar todo mundo, o terrorista não ganha? Gostei, gostei, gostei. Não. Se ele morrer, ele não ganha. Porra! Matar todo mundo, não? Não. Mesmo se mata todo mundo. Matar todo mundo, mas perde, não? Não perde, não. Se matar todo mundo, eu ganha. Mesmo se morreu? Mesmo, não era o... Louco. Louco. É, mas é muito difícil. Ó. É muito difícil. Ó. É muito difícil. Pô, mas que punheta, hein? Morreu de... Mas é um lixo, né, velho? É um lixo. Ele tava comprando, velho. Eu tava comprando não, tava mirado. Ele tava com a sniperzinha comprada ali, o Cavaco chegou na cara dele e deu uma palma. Caraca, Dave. E você ainda teve a paixão que ele secou? Era o Daba? Era o Daba. Lógico, cara. Que sujeito cara de pau, velho. Não, você acha que você forma uma amizade, né, cara? De... Caralho, o cara te assassina sangue frio mesmo. Foda-se, tá ligado? É que é muito bom matar que vocês dá, caraca que ele é merda. Mas como que é, ó, que desgraçado. É, costumes não sabemos, né? Foda-se, cara de... Nossa, mano. Bom, galera, quero agradecer aqui, ó, o Samuel Firmino, que virou o novo sub do canal. Muito obrigado, Samuel. Tamo junto. Tem certeza que eu vou colocar a cara dele em uma lata de lixo maior do que eu do lado. Tinha uma arma de fogo. Arma de fogo? Arma de fogo que mata geral. Ó, vamos jogar o último nesse mapa aqui. Ó, veja bem. Eu sou inocentão, 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 inocentão. Ó, vou ficar aqui do lado do Sam, que ele é o dedo. Atendente de pizzaria. Parceria, hein, Sam? Pizzaria bate-pala. Vamos ver, né? Não, não, parceria. Quem é o DP? O problema é que o Caio não consegue se controlar. Ele mesmo sendo terrorista, ele manda jihad aí. Não, cara, só se eu for terrorista. Não, Caio, tu não consegue se controlar, Caio. Não tem como, não sei. Você não consegue, Caio. Vou te falar que eu acho que é o Chico, hein? Não, já desci, não. Que isso? Mata o Chico? Já desci, cara. Eu acho que matar o Chico é boa. Que isso? Não tá nem imitando o Serjão, não tem nem sentido. É mesmo? Esse Serjão aí imitando o Chico. É verdade. Vem aqui na pizzaria do Mario. Bruno, Bruno. Por que você tá com essa sniper mirando em mim, Bruno? Ué, mirando você não, eu tô com ela só. Tá mirando em mim sim, Bruno. Tem que vergonha na tua cara. Bruno, 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 Bruno sentar. Oh, tiro de doze. Não, 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 o Kroi, nem velho. Tiro de doze. Tiro de doze. Tiro de doze. Didita vai. Tô viu, ó. Olha só, olha só. Eu atirei de sniper. Eu, ó, cavaco, sai daqui, cavaco. Por que você tá mirando de sniper, Kroi? É que o Caio, o Caio... Veja bem. Vamos conversar, vai, vai. Eu vou dar cal. Eu vou dar cal. Então fica parado. Bruno e Cavaco. Bruno e Cavaco. Bruno e Cavaco? Alguém deu tiro de sniper do Caio. Foi eu que atirei porque eu vi um tiro de 12. E eu achei que era o Caio. Mas você acabou de falar Cavaco e Bruno agora o Caio. Cara, acho que é o Crohn. Tá entrando em contradição aí. Você tá vendo aqui, né? Eu tô falando pra vocês. Bruno e Caio. Bruno e Cavaco, o que que eu fiz? Bruno e Cavaco, desculpa. Não, eu não sou, cara. Não sou eu, não. Eu tô dando a carro. Eu tô dando a carro. Não sou eu, cara. Eu vou andar de Glock aqui no meio. Mas o Didi já era, Crohn. O Didi já era? Tá entregando pizza, cara. Eu tava perdido lá embaixo. Só o Said lá. Essa aí é a W? É, peguei do Didi. Ah, o Didi já era terrorista? Ah, então já morreu um. Tem mais um velhante. Tem mais um. Ó, tomei. Atirado em mim. O Didi já era um deles. Então é um desses dois aí que eu falei. Não sou eu. Onde você vai com essa pizza aí? Dá um pedaço aí. Ó, atiraram em mim. Olhinho. Alguém atirou. Alguém atirou em mim. Ó, o Cavaco tomou um tiro. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. Caralho! Mano, é o Cavaco, velho. É pra matar o Bruno? Não sou eu, não sou eu, cara. É o Cavaco atirando, o Cavaco tá atirando que eu vi. É o Bruno. Então vai matar o Bruno ou vai? Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Ô, Sam, é pra matar o Bruno não. Não é, não é, não é, não é. Não é? Mataram o Cavaco lá atrás, velho. Eu escutei um tiro de sniper silenciada. Não, aqui tem um filho da puta causando aí. Ele não é o assassino. Não sou eu, esse arregaçado. Então vai, mata aí o detetive. Não, deixa o detetive me matar pra ele me achar. Vai lá. Ai, não era não. Caralho, todo mundo morra. Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Era o Caio? Era o Caio. Onde é que fica a Jihad Bombe? Eu tentei comprar na outra, mas não achei. É do Adibo. Eu atirei nele no começo, mas alguém defendeu pra caralho. Eu escurei. Mas por que tu achou que fosse eu, Craio? É uma bomba. Nada, eu só chutei, pra ninguém me acusar. É o filho da puta. A gente morreu muito cedo, velho. Não, Caio. Fiquei perdido lá embaixo, mano. Não sabia como... Mais bem, cara. Tchau, Pats! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.